Homem! Homem! Vai escapulir! Nunca mais! O Bertinho falou que não tinha mais? Tira aí, moço! Cadê o seu? Ô coroa! Cadê o seu? Ô marido! O homem é filho demais! Pega o pacão ali, dá pra cabeça! Não precisa não, moço? Matar o bichão pra quê, coitadinho? Não dá pra bichinho não! Não pô, cortar não! Tô lá dentro não, Caíco! Quer cortar agora da terra? Esse cara se pôs na cabeça! Os caras tem que cortar! Bonito hein, papai! Papai, parece uma puta! Pega aí, pai! Ajuda aí com a galinha do poço! Dentro do... É, vai levar ele, moço! Não, pega aí uma e bota lá dentro! Ave Maria! Não, não tá muito tempo fora não, pa! Não, não morre não, moço! Sala da puta! Pega aí, olha! Pega ali, vamos botar nós dois lá dentro! Chega aí, tira a foto com nós dois, mané! Tá gravando, pô! Tá gravando, não tira a foto não! Tá bom! Depois vai postando no YouTube só pra vocês ficarem salados! Rapaz! É!